Oi, pessoal, esse aqui é o nosso estúdio número 2, onde a gente montou uma sala para podcast. A gente tem um espaço bem amplo, onde a gente pode montar cenários específicos ou trabalhar com a luz para adaptar a sua identidade visual. Na mesa aqui, a gente comporta até seis participantes locais. E temos a possibilidade também de participantes remotos, como a Miriam. Oi, Miriam. E aí, pessoal?